O Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, emite um novo alerta, dessa vez vermelho, para 43 cidades da região. A previsão é de que nesses locais as temperaturas fiquem 5 graus acima da média. O novo alerta teve início segunda e seguirá até as 22 horas dessa quinta-feira, 9 de maio. Ainda segundo o próprio IMET, no alerta, a onda de calor apresenta riscos à integridade física e até mesmo para a vida humana. Os municípios de Alto Garças, Alto Araguaia e Tiquira estão entre os atingidos pela onda de calor. Nesse período, é recomendado alguns cuidados, como tomar bastante água, usar protetor solar, boné e evitar sair entre meio-dia e 4 horas da tarde. Em caso de emergência, a defesa civil deve ser acionada pelo telefone 199.